Música Salve galera, boa tarde pra todo mundo por aí, galeria Estamos aqui no Giparaná aqui Paramos num posto aqui, do lado do mercado Aí encontrei esse figura aqui, ó Salve, salve, gurizada QRA Menancia Um abraço pra galera aqui, pô, o canal do QRA Avala Sobrada E ele tem um canal também, viu Menancia Só na Seregrinha, pô Me diz que vida da caminhoneira é triste, viu É triste pra quem não saia feliz Olha galera, o que nós compramos? Dois lubriguem, passamos no mercado ali E nós vimos na vitrine lá Vamos comprar? Vamos Você gosta? Eu gosto, então vamos comprar Olha o que nós compramos galera Acabamos de almoçar Compramos o bolo Só pra degustar galera Eu fiz uma almoçar, por isso que eu me lancei da gordinha Não é como eu machuquei a coluna, é corticóide galera Corticóide Toda desculpa de gordinha é isso aí, né E refrigerante que nunca tem suco pra me dar pra nós Galera, quem não conhece esse aqui Esse aqui é o Melancinha, tem um canal, divulga teu canal aí Fala seu canal pra galera aí Canal do Melancinha Canal do Melancinha galera Se inscreva lá Quem não conhece, é o canal que tem um milhão e duzentos mil inscritos É verdade, aí ó Se inscreva, corra lá, deixa like Fala que vem através do meu canal, viu galera Falou galera, não vai comer o bolo aqui, ó Porque senão a gente vai perder o Moída que vai derreter Tudo em bom, hein Morra de inveja aí galera Tudo em bom Deixa o like, compartilha Com o Mala Sobrada, a gente é boa, viu É nóis no Moída Tudo em bom Queria andar de bondade comigo ali no chão É, mas nós ainda não tá nem aí Nós é tudo doido Valeu galera Tamo junto, hein Até a próxima Tâniva Salve, salve galera Bom dia, bom dia, bom dia Mais um dia aí de trampo aí Mais um dia de correria Estamos aqui saindo de De Paraná De Paraná vai ser o palco do momento Tamo indo lá pra Várzea Grande Vazio E eu e o nosso amigo Melancia ali na frente Ali, ó Vocês vão conhecer o Melancia aí Logo, logo, viu Cê tá doido Gente boa tá ali, viu Tamo indo vazio Nós tava ali em Giparaná Tamo indo vazio Mandaram vazio pra Várzea Grande Fazer um carregamento ali Positivo, galera Aí de lá Cês vão ter que tá acompanhando É claro Os vídeos aí Pra saber pra onde que o Malassombrado vai Tem que acompanhar aí, galera E vamos que vamos no moído, hein Tava ali em Giparaná ontem, galera Como é top, né Mandar um abraço pro Elton aí E pro Pedro, né O filho dele aí Que todo dia que eu tava ali Ele ia lá visitar a gente E eu e o Melancia Parama ali no mercado Fomos no mercado Que é o Shopping Iggy ali, né Que é do irmão Gonçalves É o mercado e o Shopping ao mesmo tempo Nós fomos lá pra comprar umas coisinhas E tudo mais Aí tô com o caminhão parado lá, galera Aí Tô lá sentado assim De olho na avenida Eu vejo um cara de moto Fico olhando Já parou Vamos lá, Sobrado Né, querida Eu sei Acompanho você lá, tal Vou mostrar o danadinho de ouro Esse aqui, ó Olha aí, ó Vira aí, galera Show de bola, né, galera Esse é o danadinho de ouro aí, ó Que a gente conheceu ali, ó De frente com o mercado ali O IG Irmãos Gonçalves ali Show de bola o mercado ali, hein Você tá doido? E aproveitar também Mandar um abraço aí pro nosso amigo Claudio Esse aqui, ó Ele e a esposa dele aí também Passou ali na frente Reconheceu o caminhão Foi lá conhecer Eu e o Melancia ali, ó Chegou lá tremendo Igual uma vara verde, rapaz Ficou emocionado de ver o mal-assombrado Fala aí, Claudio Foi ou não foi? Olha o danadinho de ouro aí Olha a cara de alegria dele, ó Esse no colo dele é filho dele, viu? Pense no moído, rapaz Quem aprontou nós ali foi Quem aprontou coelho ontem aí foi nós, viu? O mal-assombrado fez o terror ontem ali No tal do Giparaná Galera, é gostoso demais, né, cara? A gente roda o Brasil de ponta a ponta aí Onde a gente anda no planeta aí No Brasil Sempre tem alguém que reconhece nós aí Passa, buzina Sabe? Tá parado, vem até a gente pra Pra apertar as munhequeiras Conhecer Se tem preço que pague Então, obrigado Por vocês terem parado ali, né? E ido ali tirar uma foto com a gente Guardar essa lembrança aí, né? E ter conhecido a gente ali Apertar as munhequeiras Bom demais E hoje, galera Nós ia almoçar na casa do Claudio aí, ó Mas aí Já ligaram pra nós cedo Pra gente poder pegar e ir embora Já mandei mensagem pra ele Ó, já Desliga a panela do fogo aí Que nós já tá indo embora Tamo acelerando E aí ficou chateado Falei, pôs, que pena, pai Mas não vai faltar oportunidade Muito obrigado aí Desde já aí, tá bom? Pela atenção Pelo carinho aí Da outra hora que nós estiver aí Eu e a Fátima Passando por aqui Você pode ter certeza Que vai parar aí É nós, viu? Agora nós já sabemos Encontrar o mal assombrado aí E é isso aí, galera Tamo chegando na proximidade Aqui da cidade de Presidente Médici, né? E vamos dar a nossa continuidade aí Em calor demais, galera Agora Até que agora tá fresco, né? Porque a gente tá andando Termômetro do caminho Acho que deve marcar um pouco frio Tá 28 graus Mas costuma fazer 33, 34 graus Aqui direto E é um ar úmido Que você fica o tempo todo suado, né? Você tá doido Eu prefiro frio Eu gosto do frio Eu não gosto do calor Falar a verdade Porque calor é bom Pra você tomar banho de rio Banho de piscina Quando você tá de férias Aí você vai procurando Os lugares quentes Pra curtir, né? Nadar e tudo mais Mas fora isso O calor só incomoda Ah, você tá doido Não tô com onda Vive suado Ainda mais nós Nessa profissão aqui, ó O interclima aqui Chega uma hora Começa a soprar quente de madrugada E você começa a passar calor Dá um suador na cama Você já Já atrapalha Tudo o sono da gente Mas só alegria E aí, galera Quem não conhece o Melancia É esse mal acabado aí, ó Vou mostrar pra vocês aqui É esse aí, ó Entre lá Canal do Melancia Vocês vão lá Se inscrevam no canal dele Fala que veio através do meu canal Pensa no moleque Gente boa Entendeu? Ele trabalhava no Truque Na Marvel No Bitruque, né? Aí ele trocou a letra dele aí E hoje ele tá aí, ó Entendeu? Primeira experiência com carreta também aí, ó Já parece que faz cinco meses que ele tá na carreta Já foi pro Chile Já foi, já tá rodando o planeta aí Em cinco meses já rodou bastante aí Tá tudo feliz Realizou o sonho dele aí também, entendeu? E... Bom demais Entendeu? Tá? Vai que vai aí, ó Já pegou a manha já Já pegou a experiência aí Já tá indo pra cima e pra baixo A Marvel é assim, galera Te dá oportunidade Basta você ter força de vontade E começar Arrepiar Não ter medo de encarar, entendeu? Pessoa que tem medo De ficar preso dentro de casa Não corre atrás Não consegue realizar o sonho, não Tem que pegar aí Sair na correria aí Que é bom demais Entendeu? Teve um danadinho de ouro aí Não vou lembrar o nome dele agora Perguntou pra mim Como é que ia trabalhar na Marvel A Marvel pra mim até agora Foi uma das melhores empresas Que eu trabalhei na câmera fria Entendeu? Aproveitar e mandar um abraço Aí pro Bernardo Zuc Sempre manda mensagem pra mim Trabalha lá no escritório Lá, acompanha meus vídeos aí Falou, Bernardo Um abraço aí, viu? Tamo junto, hein? E... O pessoal do escritório São os pessoal Tudo bem treinado Um pessoal Que tem uma educação Pra falar com você Motorista Que empresa nenhuma que eu trabalhei Tinha isso Entendeu? Não tô puxando o saco Porque eu não sou de puxar saco De empresa Mas das empresas que eu trabalhei A Marvel tá de parabéns As meninas As meninas Os moleques que trabalham É tudo no escritório É tudo no escritório É uma educação Pra falar com a gente Sabe? Eles entendem ainda Um pouco o lado do motorista Sabe? Sabe que o motorista Leva uma vida sofrida Então o cara já chega Com toda a educação Bom dia Boa tarde Tudo bem com você? Poderia fazer um favor Pra mim Sabe? Fazer um favor Você poderia Não é que nem muitas empresas Que eu já trabalhei Que é Ah, vai lá em tal lugar Carrega e Não é bem por aí Entendeu? A gente tem família A gente tem problema A gente tem conta A gente tem Pessoa que às vezes Tá doente em casa O cara tá na estrada Preocupado Aí você recebe Uma patada dessa Logo de manhã Você já manda também Pra aquele lugar Aí já gera briga Aí vai falar Motorista não pressa Tá estressado Sando estressado Não é Motorista é assim A gente tá longe de casa A gente não sabe O que tá acontecendo E muitas coisas Que tá acontecendo Em casa A família não fala Pra gente Pra não se preocupar Porque nós estamos Dirigindo, né? E isso daí Deixa a gente preocupado E tira a nossa atenção Porque você fica nervoso A sua concentração Já não é a mesma Então se corre o risco De tombar um caminhão Bater alguma coisa Por falta de atenção Porque você tá nervoso Então a Marvel Pra mim Até agora Tá sendo uma das melhores Empresas que eu trabalhei Em matéria de educação Treinamento E tudo mais Ninguém te liga Pra te encher o saco Uma empresa que paga certinho Uma empresa que O que é dela É dela E o que é seu É seu Trabalhou Teve mérito Você vai receber Pelo aquele mérito Que você teve Não trabalhou Não teve mérito Ela vai te pagar Aquilo que A sua capacidade Teve de fazer E você vai receber Por aquilo que você fez Entendeu Ah eu fiz 10 mil De pagamento Vai cair os 10 mil De pagamento Não tem esse negócio Que nem muitas empresas Que eu trabalhei Que fica Enrolando Inventando isso Inventando aquilo Te enrolando aqui Te enrolando ali Você faz 10 mil Pega 6 Não O que é da Marvel É da Marvel O que é nosso É nosso Então Eles pagam Tudo certinho E não estou puxando O saco Galera Isso daí Sou profissional E já trabalhei Em muitas empresas Então aqui Eles trabalham Muito correto Com isso daí Muito correto Quem fala mal Da Marvel Pra mim É uma pessoa Que É Injusta Uma empresa Dessa daqui A pessoa que trabalha Aqui Eu falo Não vai se arrepender Toma toco Toma toco Na doana Num cliente Isso aquilo Toda empresa Você toma toco Entendeu? Só que Você ganha Tá no toco Ali também Entendeu? Você ganha Hora essa Você ganha Todos os benefícios Então Uma empresa Muito boa Tem que reclamar Galera Pra mim Até agora Pra mim Tá sendo mil maravilhas Se amanhã Não servir pra mim Eu faço Que nem eu fiz Em outras empresas Não dá pra mim Eu pego Vai embora E acabou Muito obrigado Pela oportunidade Acabou Entendeu? Então se você tem vontade De vir trabalhar Aqui na Marvel Cara Corra atrás Vai Você vai conseguir Como muitos aí Moleque novo Que tirou a carta Agora recentemente E a Marvel Deu a oportunidade E tá aí Que nem é o caso Do Melancia Aí Trabalhou no truque Tirou a carta De carreira A Marvel Deu a oportunidade E tá aí Trabalhando Trabalhando Acelerando Marvel Tá contente Ele tá contente E acabou E é assim que funciona Então aqui galera É a cidade De Presidente Médici Espero que tenha Concluído aí A resposta Do amigo aí Que ele pediu Pra falar Manutenção Manutenção boa Tudo boa Não tem O que reclamar Nada Muito obrigado Marvel Pela oportunidade Que vocês me deram Tô muito feliz Pretendo ficar aqui Um bom tempo Se Deus quiser E é isso aí galera Presidente Médici Cidadezinha pequenininha Tá vendo? Cidadezinha própria Eu quero Acho mal barato Essas cidades Que tem tudo Na beira da pista Assim Sabe Mercado Banco Essas coisas Entendeu? É uma coisa Que falta muito Na estrada Pro motorista Às vezes você quer Pagar uma conta Isso aquilo E você tem dificuldade Às vezes você passa Numa cidade dessa Não tem lugar Pra você encostar O caminhão Você tem que entrar Pra dentro da cidade Lá Pra poder pegar E resolver as coisas Eu acho que Uma coisa que falta Também é Que falta Que deixa muito A desejar Na estrada Principalmente Postos de combustível Espero que isso daí Se um dia Cair no ouvido De muitos aí De postos de combustível Que tem postos de combustível Dá oportunidade Pra alguém Abrir uma farmácia Uma farmácia Dentro de um posto De gasolina Isso é muito importante Pra nós Tem muitos motoristas Que às vezes Tá passando mal Mulher de motorista Até mulher motorista Mesmo que passa mal E não tem uma farmácia Pra comprar um remédio Alguma coisa A pessoa tem que deslocar Até a cidade Quantas vezes mesmo Assim eu já passei mal Assim ó E andava Ia no posto Tem remédio? Não, não tem Não sei o que Não tem E a cidade Muitas vezes Não dá pra você encostar O caminhão É sofrimento Então O dono de posto aí Coloca Uma farmacinha ali Vender remédio Pra nós Que isso aí É muito bom Entendeu? Tem casa de acessórios Tem isso É borracharia Mas falta uma farmácia Também E é isso aí Galera Vamos que vamos No moído Vamos acelerar o carrão A gente vai dando continuidade Aí no decorrer da viajada Vai acompanhando os vídeos aí E vai vendo Então tem muita gente Que já passou aqui também Muito tempo E nunca mais veio pra cá Então tá aí Presidente Médici Continua a mesma coisa Aumentou algumas coisinhas Mas Cidadezinha tá assim Um abraço pra toda a galera aí Que mora em Presidente Médici Rondônia Que é de bom pra vocês todos aí Tá bom? Rondiáce Tem radar também Pra incomodar Presidente Médici Também tem radar Cacoal 67 Você tá doido Votorista Um abraço pro Hamilton Pra esposa dele aí também Que é lá de Rolinda e Moura Um abraço a Hamilton Um abraço na esposa aí Tudo que é de bom pra você Viu? Tamo junto Falou galera Não sai daí Já jamais volto Fui 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí